Olá, este é o Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3, o programa da Estúdio é Dinheiro, que ensina tudo para você sobre ações e renda variável. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Estúdio é Dinheiro. E nesta edição, estamos recebendo o analista Felipe Silveira, da corretora Coinvalores. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Cláudio. Felipe, muito obrigado pela presença. Felipe, vamos falar um pouco dos resultados das empresas. Nós vimos que no primeiro trimestre os bancos apresentaram um desempenho muito bom. Por que isso aconteceu? Bom, um ponto importante foi a queda na provisão para devedores ouvidosos. Como a gente teve uma melhora, tem alguns aspectos de inadimplência por conta da qualidade dos ativos dos bancos, os bancos não tiveram que provisionar tanto para perdas, como aconteceu no primeiro trimestre do ano passado. Então isso melhora bastante o resultado do banco. Nós notamos, inclusive, comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, por exemplo, do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. E no caso do Itaúni Banco, subiu aí quase 17%. Os bancos mantêm lucros bilionários, mas o resultado foi muito melhor. Você acha que isso continua ao longo dos próximos trimestres? A tendência é que esse bom aumento continue, principalmente porque a inadimplência, no decorrer de 2017, deve continuar a baixar. Parte por conta da melhora macroeconômica e parte porque os bancos já fizeram trabalho, mesmo nos últimos anos, de optar por créditos que são mais seguros. Então, por exemplo, pessoa física, eles cresceram muito inconsignado, que tem uma inadimplência muito menor. Então a tendência é que esse bom aumento se mantenha assim. Quer dizer, os bancos já fizeram essa lição de casa e, inclusive, isso daí está animando o mercado. As ações não só dos bancos vêm subindo. Uma coisa que a gente nota é que um povo que andava ausente do pregão, que é das empresas que estão lançando ações, fazendo os famosos IPOs, ou mesmo novos lançamentos, voltaram a aparecer. Por que isso aconteceu? Quais foram os casos que chamaram a sua atenção, Felipe? É, a gente está tendo uma melhora no ambiente de captação das empresas, tanto de dívida e agora também vindo para a Bolsa com emissão de equity. Então, esse ano a gente teve já alguns casos, o IPO da Azul, acho que foi o principal caso de sucesso. Os papéis abriram subindo bastante. Claro que foram beneficiados por uma decisão do governo de abrir o capital das empresas para as estrangeiras. Estrangeiras, então acabou que no dia que as ações da Azul começaram a ser negociadas, veio essa notícia, que seria... Da abertura do céu, como ele dizia. A abertura, exatamente. Então, acabou concatenando o bom momento para a IPO com a notícia setorial. Outros casos, como a gente teve empresas de saúde, como o Hermes Pardini, que é o de diagnóstica, Aliar, que é de planos de saúde, que também no começo até andaram patinando um pouco no pregão, mas já recuperaram com bons resultados no primeiro trimestre, que é o mesmo caso da Movida, que é a empresa de locação de carros da AJSL, que também abriu a IPO. Então, são casos que alguns, no começo da negociação, tiveram alguma pressãozinha ainda, mas que estão respondendo bem em Bolsa, os IPOs. E a gente sabe que o IPO ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez, em última instância, ao mercado. Você acha, Felipe, que haverá mais interesse ao longo deste ano? Você tem investidor olhando para o Brasil com olhos mais interessados? Com certeza, não só pela melhor no cenário interno que vem ocorrendo, os indicadores, inflação tem dado uma resposta muito rápida, alguns indicadores macroeconômicos estão começando a parar de piorar, pelo menos, essa sensação de que chegou no fundo do poço, já, acho que o mercado já tem isso bem claro, que o pior ficou para trás. E olhando lá fora, a gente tem algumas economias que têm uma perspectiva um pouco pior do que a nossa. De desaceleração, por exemplo, como a economia chinesa deve ter uma desaceleração no restante do ano. A gente ainda tem alguns pontos geopolíticos lá fora a ser observado, o que aumenta o risco lá fora e acaba aumentando a atratividade do mercado interno aqui no Brasil. Felipe, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Nós entrevistamos Felipe Silveira, analista da corretora Coin Valores. Este foi o Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3, o programa que ensina tudo para você sobre ações e renda variável. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Estúdio Dinheiro, e espero você no próximo programa. Até lá!